Música Pega o zabumba, tolope top no pardal E qualquer instrumento, tolope top no efeito Pega as alagoas, tolope top no peito Pega o rojão, tolope top em tororó Tu pega o zinho, tolope top no forró Pega o alimento, tolope top na fome E tolope top tam E troba a língua, tolope top, tam E tolope a língua Neste espaço cheio de signos e símbolos Da cultura popular do Nordeste O foco principal do trabalho da Maria Amélia Vieira A gente encontra histórias, memórias, conceitos E quem sabe, ela vai nos dizer isso agora A possibilidade de haver aqui também um ninho É isso? Então, um ninho construído há mais de 28 anos Que eu não consigo me desgrudar dele Que eu preciso voar, sair dele Eu não consigo, sabe? Aquela coisa do abrigo, um abrigo profundo Nós estivemos na exposição, nos ninhos urbanos E nos sentimos realmente muito acolhidos E é isso que eu queria conversar um pouco com você Na sua perspectiva, qual foi a ideia que rolou? Qual foi o conceito ao escolher esse nome para a sua exposição? Então, foi uma pesquisa que eu fiz, como vocês sabem Lá no sertão E eu queria discutir essa questão do ninho como abrigo O ninho que ao mesmo tempo discute a liberdade Ele discute também a prisão Muito a questão de cada um ter o seu ninho E eu quis também emprestar um pouco dessa coisa Para outras pessoas compartilharem Nesse conceito do ninho, você falou Cada um tem seu ninho Nesse conceito, na sua cabeça Cabe essa história, essa discussão dos ninhos coletivos Da coisa da individualidade urbana Em que a gente hoje vive de forma tão flagrante É, existe isso sim E a questão também do... Eu acho que... Eu fico impressionada, né? Porque nessa minha pesquisa Eu fiquei muito incomodada com aquela coisa, né? De frequentar um ambiente que não era meu De vivenciar coisas e sensações que complicavam Complicavam o meu dia a dia Eu me sentia desconfortável E foi, assim, eu buscando, né? Louca para voltar Então, isso eu já experimento há muito tempo De repente fazer uma viagem Ficar num hotel maravilhoso E, de repente, querer voltar para o meu cheiro Para a minha casinha, mesmo sendo pequenininha Sabe? Uma coisa assim Eu acho que era essa a discussão Era isso que eu queria ver A questão de até que ponto A gente constrói o nosso ninho Essa coisa muito dos moradores de rua Por que não? Por que eles se acostumam tanto Com aquela calçada Com aquele canto lá Que muitas vezes são retirados dali E eles voltam Eu acho que é isso Eu acho que é a permanência Aquela questão de ficar junto Eu não sei O que você acha que acontece Na cabeça da nossa urbanidade Da nossa modernidade Que tem O ninho está tão ausente agora Isso que você falou As pessoas viajam muito A facilidade de mobilidade É maior Em você sair de um lugar para o outro No mesmo dia Já estar do outro lado do mundo E o seu ninho não vai com você Ou será que tem alternativa De a gente levar com a gente isso De alguma forma? Eu acho que tem muito a ver Com a questão da memória Sabe? Essa memória afetiva Eu acho Houve um depoimento assim Muito bacana Até de um cinegrafista Que foi lá E quando estava filmando Ele lembrou da infância dele E ele disse Caramba, essa taipa Por exemplo A taipa para ele Representou naquele momento O ninho dele Uma memória afetiva No sentido de que Eu me lembro muito bem Que eu morava numa casa Que era de taipa E tinha essa parede de taipa Onde era uma coisa aberta E passava uma luz Que passava do quarto do meu pai Para o meu quarto E de repente Eu uso essa luz hoje Quando eu estou filmando Que legal Ele fez uma conexão Com as duas coisas E ele se emocionou até E aí eu achei interessante isso Como de repente Uma matéria é prima De alguma coisa O ninho me emociona muito O ninho me emociona muito E a gente observa uma coisa interessante No seu trabalho Que você infelizmente não estava lá Para a gente perguntar na mesma hora Mas a presença da religiosidade Nesse conceito Qual é a relação que você faz Entre o ninho e os signos religiosos Por exemplo Caramba, isso foi muito engraçado Porque eu não esperava isso Eu sou católica Assim, de pai e mãe Eu tenho um tio que era padre Uma tia que era freira Quer dizer, de uma família Geralmente religiosa Mas eu não frequento igrejas Eu não vou à missa Então aquela com a minha Eu tenho muita fé Mas é uma fé muito interna Muito espiritualista Então, mas o que aconteceu Foi que quando eu distribuí Esses ninhos, esculturas Para um monte de gente Para colocar na vida O que aconteceu Foi que muita gente procurou Essa questão da religiosidade E até eu mesma Quando construí aqueles colares De repente Eu não estava construindo colar Eu estava construindo teço Então era incrível Como a liberdade A questão do pássaro Estar próximo de Deus Eu acho que é muito isso É justamente isso que eu ia falar A presença também Dessa busca da liberdade Eu percebi isso Na presença de asas ali De anjos, talvez Aquela asa Foi uma asa que eu coloquei Que é uma asa de papel crepom Feita por um artesã Chamada Dona Benedita Que faleceu Infelizmente o ano passado E ela faz essas asas Para anjos de procissão Especialista nisso Ela era a única que fazia isso E daí eu ia fazer até um vídeo Com o nome Tipo assim Dona Benedita e sua fábrica de anjos Mas só que ela faleceu antes E eu peguei aquela asinha Para brincar um pouco naquele vídeo Porque aí eu fui para esse lugar Que era o encontro de pássaros Que eu queria ser pássaro Ou então ficar mais próximo deles E fiz aquela história lá E deixei aquela asinha lá Para que as pessoas experimentassem De repente E nessa tua busca Você evidentemente conversou com muita gente Esteve em lugares diferentes Dos seus ninhos Nos ninhos dos outros O que é que ficou para você Assim efetivamente Dessa visita A pessoas Inclusive pessoas que são Culturalmente de outro universo Socialmente de outro universo Diferente do seu O que é que ficou nessa troca Nessa tua visita a essas pessoas? Olha eu acho que é super interessante Porque cada dia que passa Eu me descubro Mais vamos dizer Coletiva possível É como se eu não fosse eu Eu fosse muitos eus É uma coisa muito complicada Porque eu estou me sentindo Muito coletiva Cada vez mais coletiva Mas sabe? Como se o outro estivesse me completando Eu sou o outro O outro sou eu Então é muito isso Compartilhada E minha obra também está sendo muito compartilhada Então para mim foi uma emoção muito grande No dia da exposição Todo mundo com o olhinho lacrimejando Sabe? Que eu não esperava isso Eu inclusive ia levar para você Um ninho que eu tenho Eu tenho Eu gosto de ninhos É o segundo que eu tenho Que eu não roubei da mamãe pássaro Por favor Eu encontrei lá Abandonado E aí uma primeira vez Eu Alguém me trouxe Porque eu sabia que eu tinha uma relação com aquilo E na sequência eu consegui um outro Lá em Riacho Doce E está lá E eu pensei em levar para você Acabei esquecendo Mas enfim Está lá Queria que você fechasse Essa nossa conversa Dizendo para a gente Que depois do ninho Depois que a gente encontra Na sua cabeça Esse ninho Esse ninho que todos nós buscamos Alguns temos Outros não temos Depois disso O que vem na sequência? Depois de achar o ninho Ah, então Depois de achar o ninho Eu me sinto isso É uma coisa de estar sendo compartilhada Quando eu desenvolvi essas esculturas E que eu Há mais de três anos Que eu desenvolvo essa produção Para essa exposição E que eu entreguei essas esculturas Para que o mundo Para que outras pessoas também Colocassem outras paisagens Em outros mundos Eu comecei a ver Que eu estou realmente Muito compartilhando Muito coisa Eu acho que daqui a uns três anos Já tenho alguma coisa Na minha cabeça Ligado a uma coisa Mais comestível Ninho O retorno, né? Eu acho que daqui a uns três anos Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri